O Brasil tem hoje 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Isso representa talvez 20% da sociedade, da população. Ou você conhece, ou tem um familiar, um amigo que tem algum tipo de deficiência. Isso a gente precisa de fato incluir políticas públicas, não somente no parlamento, mas também trazer um pouco dessa consciência para as pessoas. Eu, quando eu estive em Brasília, eu tive a oportunidade, juntamente da deputada, hoje senadora, Mara Gabrini, ser autor e eu relator do projeto que criou a Comissão das Pessoas com Deficiência no Parlamento. Aí você fala, o que é isso? Nada mais é do que todo o assunto correspondente a essa pauta, todo o debate, todo o projeto de lei, ele acaba passando nessa comissão. Existiam 23 comissões na casa, a gente conseguiu instalar essa 24ª comissão, que a gente consegue semanalmente conversar sobre esse assunto de forma prioritária no parlamento. E quando a gente faz essas conquistas inovadoras, é o que eu digo, a gente consegue levar esse exemplo, que foi positivo para o parlamento, também para todos os municípios e estados do Brasil, que não tinham, muitas das vezes, dentro dessas câmaras municipais, câmara de vereadores e assembleias legislativas, comissões que discutiam essa temática, que é uma temática tão importante hoje na sociedade.